Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021 já estão disponíveis. As informações foram divulgadas e valem tanto para a versão impressa quanto para a digital das provas. A questão 157 da prova rosa foi anulada. De acordo com as informações, a questão sobre a Copa do Brasil não possuía, entre as opções, uma resposta correta. O item apareceu na prova azul como questão 138, como 155 da prova cinza e 178 da prova amarela. É possível acessar os gabaritos no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela aplicação da prova. O gabarito só permite que o aluno saiba seu número total de acertos, mas o resultado final das provas objetivas e da redação sai apenas no dia 11 de fevereiro. Aqui no município de Rolim de Moura, aproximadamente 1.307 estudantes realizaram as provas do Enem. Agora é só conferir o gabarito. Aqui no município de Rolim de Moura, aproximadamente 1.307 estudantes realizaram as provas do Enem.